O suplente do PRTB, Sargento Guiarone, é convocado pelo Legislativo para ocupar a vaga do vereador Celso Ciaslac, que foi afastado pela Justiça. O Legislativo Municipal, então, oficializou a mudança na sessão da última quarta. O Sargento Guiarone é o primeiro na ordem da suplência do PRTB e fica no cargo enquanto perdurar esse afastamento do Celso Ciaslac. Vamos lembrar que o Celso Ciaslac deixou a cadeira na Câmara de Ponta Grossa depois de ser alvo da Operação Pactum, que foi deflagrada pelo GAECO no começo do mês. Por conta de uma suspeita de envolvimento do vereador em um esquema criminoso, a Justiça determinou a saída dele da Câmara de Vereadores. Por determinação judicial, o Celso Ciaslac também está proibido de acessar o sistema online da Câmara ou de entrar no prédio do Legislativo e no prédio da Prefeitura de Ponta Grossa. A Operação Pactum apura a existência de uma organização criminosa, composta por agentes políticos, servidores públicos e empresários, voltada à prática dos crimes de fraude de alicitações, tráfico de influência, corrupção ativa, passiva e também lavagem de dinheiro.